A House of Prayer Brazilian Church apresenta Rodolfo Abrantes Rodolfo Abrantes em Atlanta Dia 28 às 7h30 da noite Venha ouvir uma palavra de fé e renovo para a sua vida Uma noite de adoração Rodolfo Abrantes Dia 28, quinta às 7h30 da noite 3379 Canter Road, Marieta Informações 770-862-0756 Venha e traga a sua família